Passa hoje a tarde em Draceno, motorista da van escolar que bateu numa carreta estacionada. A gente falou sobre esse caso ontem aqui no nosso jornal, né? O corpo da adolescente de 14 anos que morreu no acidente foi enterrado agora há pouco. Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes desse caso pra gente. Bom dia, Nakato! Bom dia, Casa Grande! Bom dia a todos! Olha, a estudante de 15 anos foi enterrada hoje às 9 horas da manhã no cemitério municipal em Draceno. Muita gente acompanhou o sepultamento, o clima era de muita comoção e tristeza. Vários adolescentes, amigos de Maria Clara, da escola estadual 9 de julho, acompanharam o enterro. Muitos levaram bexigas brancas. A adolescente estudava no nono ano do ensino fundamental. Para relembrar o caso, Maria Clara morreu ontem, depois que a van escolar em que seguia para o colégio bateu numa carreta bitrem que estava estacionada no bairro Emílio Zanata. Ela estava no banco da frente do passageiro e acabou sendo atingida gravemente. O motorista, de 28 anos, disse aos policiais que foi tentar desviar de um cachorro, perdeu o controle da direção e acabou atingindo a carreta. Na van, segundo o registro policial, estavam mais dois adolescentes. Um deles teve ferimentos leves. Olha, para se ter noção do impacto, a carreta chegou a ser arrastada por quase um metro, viu? E o motorista da van foi autuado em flagrante. Segundo o delegado que cuida do caso, Férez Curicaran, o motorista ficou preso sem direito à fiança porque, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, para o motorista profissional de passageiros, há agravantes. No caso, ele responderá por homicídio culposo e também lesão corporal pelo estudante que ficou ferido. Agora à tarde, a justiça realiza a audiência de custódia para definir se esse motorista permanece preso. A perícia apura todas as circunstâncias desse acidente e a van de passageiros escolar, que era particular, foi apreendida e será submetida ao exame do tacógrafo. Uma tragédia, né, Casa Grande? Exatamente. A gente falou muito sobre esse caso ontem, está trazendo atualização hoje para você aí de casa. Enfim, né, que sirva de exemplo aí para outros casos, para outras situações, para evitar que aconteçam problemas como esse. São vários pontos, né? Claro, foi um acidente, não tem como prever que isso vai acontecer, mas que sirva de exemplo para que realmente tenha, então, o trabalho de prevenção que os motoristas consigam trabalhar com ainda mais atenção, além das que já tem, para evitar problemas como nós trouxemos agora. Valeu, Nakato, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.